Por volta dos anos de 87 a 89, durante a noite vários animais começaram a desaparecer, cachorros, gatos, pequenos bezerros e porcos, mais precisamente nos sítios de Baixo e Lagoa da Mata. Esses dois sítios foram os mais afetados com o desaparecimento dos animais. Todo mundo queria saber o que estava acontecendo e para isso vários moradores se reuniram. Entre eles meu pai, um excelente caçador, junto de mais três homens, eles pegaram um porco de mais ou menos 30 quilos e amarrarem uma estaca no meio do terreiro de uma casa abandonada. Depois eles subiram em árvores e esperar o suposto ladrão. Passando algumas horas, já não se via muito na escuridão. Um dos homens, conhecido por ter um olho de vidro, percebeu a movimentação um pouco mais à frente e alertou os demais. Todos estavam armados com pistolas e facões. Quando todos viram para onde o homem tinha visto algo se mover, uma sombra negra muito grande apareceu, indo de um canto ao outro muito rápido. O porco começou a berrar. Isso fazia aquilo que estava espreita ficar animado, pois ele corria de um lado ao outro fazendo barulhos medonhos. Eles esperaram durante uma hora, e a criatura havia sumido, mas os barulhos continuavam, mostrando que ele ainda estava por ali. O homem do olho de vidro então foi tentar falar com os outros, e ao se virar para chamar o meu pai, percebeu que aquilo já estava a poucos metros da árvore onde meu pai estava. Ele então sacou a pistola e disparou cinco vezes contra a criatura, que naquele momento ainda era desconhecida. E ela saiu correndo e berrando, mas não foi embora. Ficou rodando todos de longe. Ela não se aproximou mais. Pouco tempo depois foi embora. Então todos ali decidiram descer e perguntar ao olho de vidro o que ele viu. O homem então falou o aflito. Era um cachorro muito grande, mas parecia ter corpo de gorila. Ele andava com as quatro patas, mas era corcunda e muito feio. Eles então procuraram sinais de sangue e acharam o dedo do pé da criatura, que teria sido arrancado com a bala. Meu pai então falou. Se aquilo era um lobisomem, é só procurar alguém com o pé machucado e acharemos a criatura. Então todos foram para suas casas e ao amanhecer saíram de casa em casa com a desculpa de estarem pedindo alimentos. Mas na real eles só queriam ver quem era o tal animal que supostamente era um lobisomem. Depois de visitar a maioria das casas, eles já cogitavam que a pessoa não era do sítio. Mas então o olho de vidro disse assim. Soube que aquela mulher Maria Cigana sofreu um acidente. Bora lá ver o que aconteceu com ela. Então foram todos lá. E ao ver a tal Maria Cigana, ela se assustou e ficou com a feição de terror. Um dos homens perguntou o que tinha acontecido. E ela disse um pouco nervosa. Um animal me atacou. Então ficamos pensando que teria sido o lobisomem. Mas o olho de vidro, que tinha a visão muito boa, percebeu que a Maria Cigana estava com o pé coberto. E pediu para ela desenrolar para eles verem o que tinha acontecido. Quando ela desenrolou os panos ensanguentados do pé, eles viram que faltava um dedo. Justamente o mesmo que teria sido arrancado a balas noite passada. Todos ficaram assustados, pois estavam a poucos metros dela. E ela, sem hesitar, falou em alto e bom tom. Da próxima vez que tentarem me matar, vocês vão sofrer muito. Meu pai então falou. Da próxima vez vamos arrancar sua cabeça e não apenas o seu dedo. O olho de vidro disse que era para ela sair da cidade ainda naquele dia. Ou então botariam fogo na casa dela e a matariam quando ela virasse bicho. Ela então disse que iria fazer isso. E pediu para um de seus filhos arrumar as malas. Os homens voltaram para suas casas assustados. E já era quase de noite. Assim que deu nove horas da noite, na casa do olho de vidro, a criatura bateu em sua porta furiosa. O olho de vidro, que não era homem de correr, pegou o facão e saiu para fora com a cara e a coragem, chamando a criatura. Mas só ouviu ela correr de um lado para o outro. E em um descuido do olho de vidro, a criatura pulou dentro da casa dele. E fez a maior bagunça, provavelmente procurando a mulher e os filhos dele. Mas o olho de vidro era esperto e trancou a fera dentro da sua casa. Depois correu para a casa do meu pai, que também chamou mais cinco pessoas. Chegando na casa do olho de vidro, perceberam que a criatura ainda estava lá. E começaram a atirar para dentro da casa. E o bicho soberrava e urrava. Depois de dois minutos não se ouvia mais barulho de nada. E então abriram a porta. Tinha sangue para todo lado. E a criatura lá no meio da sala, caída no chão agonizando. Parecia cena de filme. Todo mundo lá olhando a criatura no chão morrendo. Meu pai atirou na cabeça da criatura. E ali começou a coisa mais feia que eles já viram. Aquele bicho começou a perder o pelo e a sangrar. Depois, os cabelos da cabeça começaram a crescer. E aquele bicho em um minuto já era a mulher Maria Cigana. Todos ali resolveram cavar um buraco de dois metros e enterrá-la. Quando foram avisar o filho da mulher, ele não estava em casa. Então decidiram voltar. E ao olhar para o rumo da cova da mulher, tinha outra besta ainda maior e muito mais peluda. Terminando de desenterrar o corpo da mulher e arrastá-lo para a escuridão. Todos ali já sabiam que o filho da mulher também virava lobisomem. Depois de duas noites, nada mais foi visto ou ouvido pela região. Opa! E aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo. Ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo. Esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo. Já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal. E compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal. Mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.